Imagine a facilidade de poder peticionar eletronicamente, visualizar e gerenciar de maneira personalizada arquivos e peças processuais e ainda consultar processos e fazer pesquisas de jurisprudência. Tudo isso na palma da sua mão. Esse novo conceito já é realidade no Tribunal da Cidadania. No STJ-CPE Mobile existem duas formas de acesso, pública e autenticada. Sem a necessidade de login, o usuário pode fazer consulta processual pelo nome das partes, nome do advogado, número da OAB, número do processo ou classe. O aplicativo também permite ao usuário visualizar dados do processo, fases, peticões e decisões. É possível ainda pesquisar a jurisprudência da corte usando os mesmos operadores disponíveis no site do STJ. Outra opção no acesso público é favoritar um processo, facilitando o acompanhamento do trâmite no STJ. Já a navegação no aplicativo com autenticação no sistema, usando o mesmo login de advogado ou de ente público da CPE, as facilidades são ainda maiores. O advogado ou ente público pode enviar documento e processo, realizar o peticionamento, visualizar peças e acompanhar processos. No caso de processos em segredo de justiça, a visualização é possível quando a OAB está nos autos. Clicando no menu Meus Processos, os processos são ordenados de forma cronológica, considerando o último andamento. Da mesma maneira, no menu Minhas Petições, é possível visualizar as petições já impetradas. E no ícone Calendário, o advogado visualiza as datas das sessões de julgamento, separadas por cores. A aparência do tema pode ser alterada durante a navegação no STJ CPE Mobile. É só clicar aqui. Caso o usuário não tenha cadastro na central do processo eletrônico do STJ, essa geração de login e senha pode ser feita presencialmente no espaço do advogado do STJ, ou através do certificado digital no site do STJ, na página do sistema da CPE. Em caso de dúvidas, basta clicar no menu Fale Conosco. O usuário será automaticamente direcionado a mandar um e-mail para o informa.processual.stj.jus.br. O STJ CPE Mobile foi desenvolvido pela equipe de servidores do STJ e é encontrado nas lojas de aplicativos Android e Apple. A ferramenta pode ser baixada gratuitamente por qualquer pessoa. Instale o STJ CPE Mobile no seu celular ou tablet e aproveite todas as funcionalidades da CPE com conforto, segurança e rapidez. Faça parte você também do Tribunal da Cidadania na era virtual. CPE Mobile. O STJ sempre com você.